Que saudade da nossa peladinha de rua, né? Depois que chegava do colégio, comia alguma coisa e todo mundo se reunia. Não tinha smartphone, não tinha computador, internet. Era o time contra, era o golzinho. Era a dupla de Cascudinho, onde tinha só um goleiro e quatro jogadores, dois de cada lado, né? Então tinha que meter gol no goleiro. Ah, e quem fizesse mais gol ganhava, é claro, né? Aquela pelada do time da rua de cima para a rua de baixo. Aquela pelada do com camisa e sem camisa. Isso tudo acabou, né? Isso tudo é passado. Um passado que a gente não cansa de lembrar. Era uma delícia. Não tínhamos esses confortos, mas tínhamos qualidade de vida. E isso tudo ficou na saudade. E que saudade de bater a nossa peladinha. Que saudade.